Eu posso até tá sendo bobo, mas tô sendo sincero Quero que você entenda que contigo quero algo sério Eu sei que a vida não está sendo fácil pra você Mas entenda, não vou deixar nada te acontecer Só coisas boas e momentos lindos Eu e você junto, qualquer dia fica bonito Eu sou um gangsta rap, minha galera me respeita Ninguém é louco de mexer com a minha princesa Me desculpa minha linda por me declarar sim Eu só quero que você entenda que meu objetivo é fazer você feliz Me pergunto por quem eu não te conheci antes Me pego pensando nisso ao todo instante Na mesma hora fecho os olhos e agradeço a Deus Só de ter conhecido você, já foi um presente que ele me deu Foi um presente que ele me deu Mas se você não aceitar, eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Eu sei que não basta eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar E se você não aceitar, eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Eu sei que não basta eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar Eu não sei o que você tem pra me dizer Sendo bom ou ruim, espero sempre estar com você É claro que eu quero uma resposta positiva Quero que você faça parte não só da minha história E se também da minha vida Se a gente ficar junto, você não vai se arrepender Eu te dou a minha palavra que jamais vou querer Fazer você sofrer Sei que pra confiar em yoga hoje em dia tá difícil Por isso quero que você venha comigo E faça parte do meu mundo positivo Mas se você não aceitar, pode ficar tranquila O tempo vai passando e vai cicatrizando a minha ferida Eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou sofrer Eu sei que não vai ser fácil Mas eu vou te esquecer Amor Se você não aceitar, eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Eu sei que não basta eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar E se você não aceitar, eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Eu sei que não basta eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar Nossa é como enorme a vontade de te ver Fico contando os minutos só pra estar com você Cada minuto que passa parece a eternidade A vontade de te ver aumenta mais a minha ansiedade Não sinto esse sentimento Já faz um bom tempo Confesso que por sentir de novo eu tenho medo Não digo que tenho ciúmes, mas é insegurança O passado não me traz boas lembranças Me desculpa se no momento eu estou assim Mas eu sei que com o tempo você vai tirar isso de mim Eu posso até estar com todos os problemas do mundo Mas quando estou com você eu esqueci de tudo A hora tá passando, está chovendo lá fora O clima tá esquentando E a noite tá gostosa Me desculpa minha linda Mas agora eu quero Uma resposta Mas se você não aceitar Eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Eu sei que não basta Eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar E se você não aceitar Eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Eu sei que não basta Eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar É bom saber que você está bem Porque sou assim pra eu ficar também Eu agradeço a Deus pelo coração que ele me deu Veio com o dispositivo que entra em contato com o seu Você sabe que por você amor tem um grande respeito Quando eu digo que eu te amo não é da boca pra fora e se de dentro do peito A minha palavra é positiva Salve salve teoria da peri Se você não aceitar Eu vou entender Eu vou te dar o tempo pra você pensar Sei que não basta Eu só querer Eu só te peço que deixe seu coração falar